Shalom pessoal, tudo bem? Wesley Gimenez, fundador do Sistema Caveira de Defesa Pessoal e Combate. Hoje o tema do nosso vídeo será Realidade vs Fantasia Artes Marciais Fantasiosos Como eu costumo dizer, artes circenses e não artes marciais. Porém, infelizmente, você vai encontrar muita coisa aí não só fora do país, como aqui no Brasil também coisas absurdas que se chamam de arte marcial. Eu vou deixar um vídeo aqui do lado, para vocês acompanharem enquanto eu vou falando, vou mostrando alguns vídeos. Técnicas, pseudo-técnicas, onde o mestre eu não sei a designação que eles utilizam lá consegue se defender sem nem mesmo tocar no inimigo. A pessoa sem tocar consegue derrubar a outra consegue se esquivar, se defender você pode ir acompanhando aí no vídeo ao lado. Técnicas onde a pessoa... Você vê aí até faixas pretas, ó. Eu queria saber qual é o requisito para você ser uma faixa preta desse. Como que é o treinamento para você chegar num nível desse? Testes de força, testes de esquiva. Só que a gente sabe que a realidade é bem diferente. Os mesmos mestres superpoderosos eles acreditam tanto que às vezes até aceitam aí alguns desafios com outras pessoas de artes marciais que você pode ver, ó. Tem pessoas aí que não tem nem uma técnica tão elaborada e mesmo assim atropela, né? Atropela esses mestres aí que se dizem mestres de artes marciais. Eu acho que essa fantasia ela chega a ser um problema mental porque a própria pessoa acredita na sua mentira acredita que isso funcione, né? É muito complicado. E eu acho pior ainda aqueles... os alunos que acreditam nisso, né? Eu não sei se isso tem um efeito psicológico você encontra isso não só na artes marciais mas encontra em outras áreas da sociedade pessoas que por imaginar uma coisa sentem, agem de uma forma inexplicável. Tem uma outra imagem também aí do... de um chinês, tailandês, eu não sei bastante corriqueira aí na internet ultimamente onde ele passa uma energia para outra pessoa e o golpe vem retardado, enfim o que você acha? Você acha que isso tem chance de ser verdadeiro? Você acha que isso tem chance de ser real? Essas fantasias aí são absurdas, né? Isso infelizmente ele mancha o nome das artes marciais o arte marcial séria uma pessoa que vê isso que tem o mínimo de mente crítica de senso vai olhar e vai taxar as outras pessoas que praticam artes marciais sérias defesas pessoais sérias como coisa absurda eu estou colocando alguns vídeos assim bem absurdos mesmo não estou abordando por questão ética não vou abordar nem nenhum vídeo assim mais conhecido nenhum vídeo nacional também mas não só técnicas assim mirabolantes de super força de se defender sem nem tocar na pessoa atacar sem tocar na pessoa mas técnicas que são físicas mas que não são eficientes de verdade você em casa tem que ter mente crítica você que faz arte marcial precisa pensar que a situação ela não é uma fantasia o inimigo quando você aplica um golpe ele não vai ser o inimigo permissivo o inimigo passivo que aceita que você que durante um soco você dá um soco ele vai ficar ele vai congelar ele vai dar um soco ele vai congelar pra você fazer uma pegada cinco giros no ar uma cambalhota e depois aplicar um golpe isso são técnicas de filme filme do batman enfim na verdade acho que o filme do batman é bem mais realista do que muitas artes marciais por aí não estou falando mal das artes marciais ou de alguém em específico estou falando mal da falta de senso crítico das pessoas tanto em ensinar quanto em aprender algo que foge da realidade você precisa se preocupar com uma coisa que seja real uma coisa que tenha aplicabilidade na sua vida na vida real na defesa pessoal então movimentos mirabolantes fantasiosos que é muito bonito aplica muito giro muita queda o cara dá uma facada você pega torce gira movimenta enfim faz muito movimento o cara lá congelado esperando você fazer você acha que isso vai dar certo? você acha que isso tem chance de funcionar? dá uma olhada nesses vídeos né tá repetindo aí pra vocês ah isso aí é o absurdo na minha opinião é o clássico é o topo do topo do absurdo mas não se esqueça aí também que você vai encontrar técnicas de desarme de arma de fogo faca até mesmo combate muito fantasioso você precisa ter mente crítica quando a pessoa tá mostrando aí combate fantasioso eu até não me preocupo tanto porque o máximo que vai acontecer é a pessoa tomar uma surra e aprender acordar agora o que me preocupa muito é quando eu vejo ensinando armas faca bastão arma de fogo com tanta fantasia aí você tá tirando a chance do seu aluno se defender você tá ensinando morrer mil e uma formas de como morrer com uma facada como morrer com uma arma de fogo enfim você tá tirando a chance da pessoa sobreviver seria melhor ela não saber nada e no seu instinto reagir é melhor do que muita coisa do que se ensina lembre-se tenha mente crítica e pense sempre no que você está fazendo não faça simplesmente por fazer ou porque alguém falou que é assim questione seja uma pessoa inteligente caveira mecha 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 mecha